Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre anemia ferropriva. O que é isso? É uma anemia por deficiência de ferro. Acontece muito com mulheres, principalmente, mas é claro, não só mulheres. Agora, você sabe como perceber que você está com anemia por falta de ferro? Eu vou mostrar pra você, nesse vídeo, no hemograma que você recebe aí, quando o médico pede pra você, como você identificar se você está com anemia por falta de ferro, tá? É claro, o hemograma e o leucograma que vem junto, ele mostra muito mais coisas, mas eu vou mostrar pra você somente esse detalhe nesse vídeo. Em vídeos futuros, eu vou mostrar pra você alguns outros parâmetros muito importantes pra você perceber também, pra você entender o que está dizendo o resultado do seu exame. Então, vamos lá, então. Quando você pega o seu hemograma, você vai se deparar com isso daqui, ó. O eritrograma e também com o leucograma. O eritrograma é a parte vermelha do sangue e o leucograma é a parte branca do sangue, chamado de glóbulos brancos, e o eritrograma, glóbulos vermelhos. Aí você tem no eritrograma hemácias, hemoglobina, hematócrito, você tem o VCM, que é o volume corpuscular médio ligado à hemácia, hemoglobina corpuscular média, que é o HCM, e a concentração de hemoglobina corpuscular média. Isso tudo tem uma referência lá no exame, que você vai ver, vou te mostrar aqui agora. A célula que transporta o oxigênio no nosso sangue é a hemácia. A hemácia é a célula. A hemoglobina é a proteína que transporta o oxigênio. Cada hemoglobina tem quatro átomos de ferro. Cada hemoglobina, ela leva quatro moléculas de oxigênio. Agora, uma coisa muito interessante, tá? Uma hemácia, que é a célula sanguínea, ela tem 250 milhões de hemoglobinas dentro dela. Se você multiplicar 250 milhões por quatro moléculas de oxigênio, cada hemácia transporta um trilhão de moléculas de oxigênio. Por isso é que funciona bem bonitinho aí, você respira tranquilo, essa coisa toda. Então, todos esses dados aqui é que vai mostrar se você tem algum problema. O nosso caso aqui é falta de ferro, ou seja, anemia por falta de ferro. Então, eu vou mostrar pra você como que funciona essa coisa. Vamos lá. Hemácia 5,9 é o resultado desse exame. A referência vai de 4 até 5,40. Ou seja, esse aqui tá dentro da referência, que é 4 a 5,40. Você vai ver que isso daqui, ele pode mostrar, digamos que na penumbra, se a pessoa tem esse problema de falta de ferro ou não. Vamos lá. Hemoglobina. Hemoglobina. Esse resultado foi 13,5 e a referência é de 12 a 15,8. E o hematócrito, 41,2, a referência é 35 a 47. Então, esse resultado aqui, nessa parte aqui, me mostra que tá tudo legal. Tá dentro da referência do laboratório. A Organização Mundial da Saúde, ela diz o seguinte, se alguém tem hemoglobina menor que 12, esse resultado é 13,5. Se alguém tem hemoglobina menor que 12, essa pessoa já tem anemia. É um parâmetro decisivo da Organização Mundial da Saúde. Menos de 12 aqui é anemia, tá? E se você tem menos de 4 aqui também, significa anemia. Anemia, nesse caso, nesses parâmetros aqui, não tá mostrando anemia. Anemia, ela pode ser ferro-priva, ou ela pode ser por deficiência de B12 e B9, tá? Há essas diferenças que eu vou mostrar pra você aqui agora. O VCM, o HCM, o CHCM, que é o volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média e concentração de hemoglobina, isso aqui já vai te dar um parâmetro melhor. No caso de anemia por falta de ferro, esses valores aqui, eles vão estar baixos. Esses valores vão estar baixos. Nesse caso aqui, o valor do volume corpuscular médio deu 80,94. A referência é de 80 até 98, ou seja, 80 está em cima da linha, no borderline, 80 está em cima. O parâmetro de hemoglobina corpuscular média é de 26, aqui é de 27 a 32 a referência, isso aqui tá um pouquinho abaixo. E aqui tá um pouquinho mais alto, porque a referência é 31 até 35, e aqui tá 32. Então por esses dois parâmetros aqui, 80 e 26, que tá em cima da linha, esse do hemoglobina corpuscular média tá um pouquinho abaixo, um ponto abaixo, já me mostra possivelmente, quase que uma coisa assim bem real mesmo, que esse resultado mostra uma anemia por falta de ferro, mesmo que aqui a hemoglobina esteja acima de 12, que aqui tá 13,5. Então o médico vai olhar isso aqui e vai dizer que tá bom, não tá tão legal, mas tá beleza, não vai fazer nada, simplesmente nada. Agora, isso aqui indica, esse 80 e esse 26, que é o volume corpuscular, e a hemoglobina corpuscular média, já indica que tá entrando na anemia por falta de ferro. Nesse caso, houve um outro exame pra complementar, que é o exame de ferritina. E realmente o exame de ferritina, ele demonstrou que essa pessoa tá com falta de ferro, porque veio com um resultado de 10. Os laboratórios agora adotaram de 10 a 200 e alguma coisa pra ferritina, mas antes, o ano passado mesmo, era 20. Era de 20 a 200 e alguma coisa. Ou seja, baixou mais um pouco essa referência. Mas a referência do laboratório é uma referência estatística, tá? É uma estatística que se faz com a população, que geralmente tá um pouco doente, e essa referência é colocada como referência do laboratório. Mas o ideal pra uma pessoa ter uma boa saúde, e pra todas as células do corpo, que dependem de ferro, trabalhe de uma maneira bacana, é interessante você ter uma ferritina de pelo menos 60, 70, tá? Pelo menos 60, 70. É muito bom que você tenha ferritina com esse resultado, tá? 60 a 70 nanogramas. Se você está com ferritina muito baixo, que é o caso, por exemplo, de 10, 15, 20, você com certeza vai ter alguns sintomas, como por exemplo, fraqueza, fadiga, às vezes dificuldade pra respirar quando você faz alguma coisa um pouquinho mais forçada. Você pode ter unha quebradiça, cabelo caindo. Muitas coisas podem estar ligadas à deficiência de ferro. Inclusive, o processo de detoxificação depende de ferro. Porque o citocromo P450, ele é uma emo, tá? Ele tá no grupo emo, que precisa de ferro pra funcionar direito. Mesmo que o resultado seja não tão catastrófico como esse aqui, uma pessoa que tem esses resultados, que eu acabei de mostrar pra você aqui, com certeza precisa de uma suplementação de ferro, ou até mesmo usar aquela injeção intravenosa, né? Que é usada pra aumentar o ferro do corpo. Um outro detalhe pra você entender essa coisa toda é que também o leucograma, que são a série branca do sangue, né? Os leucócitos, os glóbulos brancos, eles também podem indicar uma anemia por falta de ferro. No caso desse aqui, o resultado de 3,800. E a referência é de 4 mil, tá? A referência é de 4 mil pra cima. Então, se estiver abaixo do limite da referência, você pode considerar uma anemia por falta de ferro, ou quem sabe uma intoxicação na medula, sei lá, por pesticida, por metal tóxico, essa coisa toda. Então, leucograma muito baixo, abaixo da referência, pode indicar também, nesse caso aqui tá indicando, uma anemia por falta de ferro. Então, você pode ver uma anemia por falta de ferro não só no eritrograma, que é a série vermelha, como também no leucograma, que é a série branca do sangue. Como você pode perceber, não é muito difícil de você identificar esse tipo de anemia. Agora, pra comprovar mesmo, digamos que de carteirinha e carimbo, é você fazer aí, no caso, o exame de ferritina. O exame de ferritina é um dos melhores parâmetros pra você ver se você tá tendo ferro, se você tá tendo deficiência ou insuficiência de ferro, o que caracteriza a anemia por falta desse mineral muito importante. Existem muitos terapeutas naturalistas que não aprenderam e identificaram os exames laboratoriais. Ou seja, ele não consegue ver o que tá acontecendo com o cliente paciente, apenas olhando os resultados dos exames do cliente paciente. A interpretação de exames é muito interessante e muito importante também. Mostra que você entende do assunto. E não somente porque você é um naturalista, você é um naturopata, você não precisa de aprender esses parâmetros. É muito importante você aprender isso. O curso de Naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, ele se preocupa com o conteúdo que tá transmitindo pra os seus alunos. Ou seja, aqui no nosso curso você tem profissionais que realmente entendem e praticam aquilo que estão ensinando pra você. Nesse curso você aprende muitas modalidades, terapias complementares, alternativas, mas você aprende também muitas coisas que estão ligadas à medicina tradicional que a gente tem aí nos postos de saúde. Uma delas, por exemplo, você vai aprender fisiologia humana, você vai aprender também sobre bioquímica, as bases da bioquímica e da fisiologia. Além disso, você vai aprender também a interpretar exames, que é muito interessante pra o seu cliente e paciente, pra que você saiba o que tá acontecendo com o seu cliente e paciente. Porque a maioria deles, quando chega até o terapeuta naturopata, eles já estiveram em vários médicos e tem com eles muitos exames que podem dar um caminho, ser aí o caminho das pedras pra você começar a identificar alguns problemas de saúde nessa pessoa. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil é um curso que tem uma duração de dois anos. As aulas são online e também ao vivo. O que quer dizer isso? Você vai usar o seu smartphone, o seu tablet, o seu computador e as aulas você vai assistir em tempo real, podendo entrar em contato, comunicar com o seu professor e também com os seus colegas de classe virtual no momento em que você está assistindo a aula. Isso é muito importante pra o seu aprendizado, porque você pode tirar as suas dúvidas no mesmo instante que você está assistindo a aula. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem como meta oferecer a você conhecimentos importantes pra você exercer a profissão de terapeuta naturopata. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. A gente sabe que o cenário brasileiro, quanto à saúde, não anda muito bem. E se você for pensar a fundo, nós não temos o Ministério da Saúde, nós temos, na verdade, o Ministério da Doença. Quem está tomando remédio é pessoa doente. Aquela pessoa que está suplementando, ela está colocando dentro do organismo aquilo que ela não consegue com a alimentação. E por falar em alimentação, dentro desse curso você vai aprender também sobre dietas e como empregar os alimentos pra promover saúde. Então liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, e comece o seu curso o quanto antes. No final desse curso, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, credenciando você aí com as qualidades e os conhecimentos de um profissional da saúde natural. que está aqui embaixo do seu curso. você vai receber um profissional da saúde natural.